Um peixe conhecido como paulistinha revelou que a água que abastece Campina Grande e outras cidades da Paraíba põe em risco a saúde da população. Esse peixe tem código genético muito parecido com o do ser humano e essa foi a reportagem escolhida por você no r7.com com 63% dos atos. Foi esse peixe aí que revelou o perigo que a população da Paraíba corre. É o zebrafish, também conhecido como paulistinha. Ele é criado nestes pequenos tanques do Instituto Butantan em São Paulo. Embriões recém-nascidos foram colocados em amostras de água de 14 fontes que abastecem a região de Campina Grande e o resultado foi preocupante. Segundo a pesquisadora responsável pelos testes, em 90% das amostras, de cada 10 peixes, 4 morreram e 6 cresceram com deformidades. O que eu vi nessas diferentes águas é que a maior parte delas causavam deformidade na coluna, edema cardíaco, má formação, alguns não tinham boca, alguns não tinham olhos. Mônica acompanhou a primeira semana de vida dos peixes em laboratório. O crescimento do paulistinha é muito rápido. Em 48 horas, já atinge a fase de larva. Os peixes que cresceram com anomalias sofreram o efeito de toxinas presentes em cianobactérias. Elas foram descobertas pela análise das amostras de água na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O perigo das cianobactérias é maior em reservatórios com menor volume de água. A seca castiga a Paraíba há 5 anos e o nível da maioria dos açudes é crítico. A água usada na pesquisa saiu de reservatórios como o do Boqueirão. Ele abastece cerca de 1 milhão de pessoas em Campina Grande e outras cidades da região. E também de açudes, carros, pipas e poços artesianos. Inclusive o do Hospital Municipal Pedro I, um dos mais importantes da cidade. Foi isso que mais assustou os pesquisadores. A água tratada também estava contaminada. Existe hoje uma grande dificuldade. São raros os tratamentos que são feitos e que eliminam as cianotoxinas, porque elas são muito resistentes. O resultado da pesquisa foi publicado em uma revista científica especializada em microbiologia e espalhou preocupação entre a população de Campina Grande, onde a água é consumida. A gente fica até preocupado, né? Impressionado com a notícia dessa. A gente às vezes não sabe de nada estar bebendo aquela água que não é a gente usar ela. Se a água contaminada provocou danos aos peixes, são grandes as chances de também fazer mal à saúde das pessoas que bebem. Mas o que leva os pesquisadores a acreditarem nisso é que o zebrafish tem os mesmos órgãos do ser humano e 70% dos genes são iguais aos do homem. Por isso, a espécie é usada em testes como esse. O pedido para o estudo com os peixes partiu de uma cientista de um instituto de pesquisa de Campina Grande. Adriana Mello foi quem identificou pela primeira vez a relação entre a infecção pelo Zika vírus em grávidas e os casos de microcefalia em bebês. De Nova Iorque, onde está para receber um prêmio, Adriana conversou com o Fala Brasil por telefone. É um primeiro indício. Estamos agora buscando financiamento para essa pesquisa para poder dar andamento a uma etapa seguinte, que é avaliar o maior número de casos de malformações de acordo com a localização. Ela e outros médicos identificaram vários tipos de malformações em bebês da região de Campina Grande. Eles suspeitaram que a qualidade da água poderia contribuir para isso. Agora nós precisamos continuar estudando essas águas. Qual o efeito cumulativo de você desfrutar dessa água? E uma coisa muito importante, que tratamento pode ser dado a essa água para que elimine essas toxinas? As autoridades de saúde de Campina Grande já foram alertadas para o problema. O desafio dos pesquisadores agora é descobrir qual o efeito das toxinas no corpo com o passar dos anos, em quanto tempo as doenças podem aparecer e associar o tipo de toxina a cada problema de saúde. Eu diria que esse é um trabalho muito importante, porque ele faz um alerta para o Brasil. Não só no Nordeste, mas regiões outras que estejam passando por um período de muita seca, onde essas águas estejam baixas, esses reservatórios estejam baixos, aquelas águas estejam muito azuladas ou verdes, que é aí que a gente vê a concentração de cianotoxinas, essas águas deveriam ser estudadas. Música Música Música